Eles fizeram a mão do fogo desse cara, eu não surgir Te dei bala de curtir, engolir a dor, se preciso pôr Viveram com medo de homem, mais cedo por causa de nenhum fator Foi com tanta pergunta, o que cuidaram desse nego aqui? Geram nem nada comparado, eu tô recebido Perdevantar, ensinar cair, pra me preparar pra quando não puderem, não tiverem mais ali Ralando tanto, com notícias em branco, devendo no banco Dando atenção mesmo, cansado após o trampo Disseram que isso é o tesouro, sou eu que perdeu a diversão, mas foi o presente de Deus que lhe deu O bendito foi um dia que nasceu, ó, linda peça de destino, tem seu que eu só Dando trabalho, gastando teu salário, até que um dia o teu menino cresceu Como teu filho te paga, ele roubou teu cigarro, ainda volta embriagado pra casa Na clima, quando eu quebrado, achei que você é um quadrado, olha o seco, porque um dia isso passa Vocês queriam pra mim, foi tudo diferente, mas infelizmente, quem tem que trilhar esse caminho é a gente É um mundo deprimente, mas com a sua mente, tua parte tá feita, eu tenho que seguir em frente Conceberam, não entenderam, aceitaram, cedos que não receberam, pelo que olham, receberam Pois ainda não perceberam que o amor é altruísmo, o oposto do egoísmo e o que os cabos receitar Eles não querem que amemos os outros, só valorizam a riqueza Nesse lado dos impuros estamos todos apuros pelos homens que definem o corpo E você falou muito pra nos afastar, a vida bate e você quer revidar Mas o que será se eu também revidar? Não, não tem paz que vai bastar E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá Você sabe desse jeito não dá Velho amigo Há quanto tempo você está sumido Quantos nossos se foram pelo mundo Deixaram saudades Quanto tempo passou Quantos dias o vento levou O futuro tem disso E hoje eu digo Bom que você ficou Me chame pro churrasco que eu vou Do seu aniversário eu tô Me perdoe quando eu não for Pois com filho e mulher Você sabe como é Só lembre-se que pro que deve é Quem foi que ficou Outros deram no pé Eu fiquei Eu fechei Mantive a fé Muito pouco calor Muito pra nos afastar A vida bate e você quer revidar Mas o que será se eu também revidar? Não, não tem paz que vai bastar E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá Você sabe desse jeito não dá E se tu manobilizando o sentimento Coração quase não aguenta tanto amor Que tem aqui dentro Só você me complementa Seu carinho me alimento Se alguém não conhece isso Só lamento pois Até meu suportamento Até o dia do julgamento Até acabar com a cidade de cimento Eu não conheço o futuro Mas meu amor eu te juro Que parece até quando acabar o vento Vê como meu olhar brilha Nem se que eu ligo pra pilha Eu tô duro mas não mudo o argumento Vejo essa cor de baunilha E pra saber até ter filhas Tudo muda quando eu penso em nosso tempo Eu queria mesmo um futuro diferente Mas infelizmente quem tem que mudar Esse futuro é a gente Acho tudo incoerente A chapada quente Digo acho muito que tem novo ali pra frente E eu sou fácil contornar e torcer Com você pra confortar e fazer valer Com o vinho pra concordar Alegrando o nosso lar No frio pra esquentar e trazer prazer Não me diga que é besteira Que não vale a brincadeira Mentiroso não me diga que não é foda Que não vale a sexta-feira E sabe de outras maneiras De sozinho andar com tudo na sacola É caô De quem não conhece o amor E mal se conhece Essas coisas acontecem Com quem se perdeu e não se achou Com quem a esperança acabou Onde o mundo fica assim Não tá bom pra tu nem pra mim Então rezo igual pai Que eu sei que é capaz Mas meu Deus, será que é pra isso que eu vi? Muito pra nos abastar A vida bate e você quer revidar Mas o que será se eu também revidar? Não, não tem paz que vai bastar E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá E você sabe desse jeito não dá Você sabe desse jeito não dá Tchau, tchau. Tchau, tchau.